Poli 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 Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Cada dia é sempre o melhor Todo dia é como velhas aventuras E emoções Com a Poli Todo dia é sempre show Isso é demais Estamos na floresta tropical Vocês tem ideia de quantas frutas deliciosas Vamos conseguir pro nosso carrinho De suquinhos? Só sei que vamos conseguir muito mais Com a minha supernova Johnny, esse era o meu gel de cabelo Desculpa Então nós vamos ter que parar? Ah, não É claro que não Eu acabei de começar a sua transformação Relaxe Eu não tô entendendo Achei que veríamos um monte de animais aqui E eu tava morrendo de vontade Mas não vi nenhum Talvez jogar fruta seja a forma desses animais Dizerem oi Só tem um jeito de descobrir Se você vai sair por aí Vai precisar da minha outra invenção É ideal para uma floresta tropical É um guarda-chuva de floresta Oi! Alguém aí em cima tá me ouvindo? As folhas são muito grossas Não dá pra ver quem tá lá em cima Deixa comigo Eu fiz uma tirolesa Pessoal, segurem-se em mim O que é uma tirolesa? Oh-oh! Vamos fazer de novo Ah, oi! É por isso que eu não vi vocês lá embaixo Estão todas aqui em cima Estão todas aqui em cima Estão todos juntinhos Que gracinha Gracinha! Cris, estamos penduradas a milhões de metros do chão Eu quero descer Oh, isso é fácil Oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mas por que vocês jogaram frutas em nós? É mesmo? Ele disse que as frutas foram pra nos afastar Pra nos salvar Salvar do quê? Não das moscas, pelo que vejo Dos tigres Tigres malvados Eles moram lá embaixo E é por isso que os outros animais fizeram essa casa na árvore E se mudaram pra cá Fizeram um bom trabalho Está tudo bem preso e estabilizado por uma rocha Que bela construção É, é ótima Mas vocês tem certeza de que os tigres são malvados? Os tigres que eu conheci são muito bonzinhos E aí? O que ele disse? Ele disse que desde que apareceram aqui Os tigres só rugiram e olharam feio pra eles Nunca tentaram ser nem um pouco amigos Eles parecem malvados mesmo Aham, eu também acho Amiguinho, eu vou ficar por aqui Mas não podemos ficar aqui E as frutas que queremos pegar pro nosso carrinho de suquinhos? Já sei Topa ou uma tirolesa? Aham E aí? 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 Já temos bastante fruta pro nosso carrinho de suquinhos Com certeza Vamos voltar Oh não! Trovão! E chuva! E eu não quero ficar molhada Laila Ficar molhada é o que menos me preocupa Onde tem trovão tem... Todo mundo está bem? Não, eu estou suja Eu tô bem Mas eu acho que tô presa Eu também A lama afunda tanto que não dá pra sair Deve ter algum jeito E se a gente usar a tirolesa? Ficou lá em cima Nós perdemos quando o cabo arrebentou Quer dizer que vamos ficar presas aqui pra sempre? Por que você não tá gritando? É que eu tô entendendo Ela disse que quer ajudar Segurem-se Obrigada, Raya Oh, esse é o nome dela Oh, tigres bebês São tão bonitinhos Essa é a alegre e esse é o guapo São os irmãozinhos da Raya Ela gosta que cocem a barriga dela E ele gosta que cocem a orelha Não devem ser os mesmos tigres que os outros animais disseram que eram malvados, né? Raya? A Raya disse que os outros animais aqui são malvados Eles nunca chamaram os tigres pra brincar e nem pra subir na casa da árvore Mas isso não faz sentido Conhecemos os outros animais e não são nem um pouco malvados Pois é Raya, está vendo o que aconteceu? Foi só um mal entendido entre vocês e os outros animais Verdade Vocês nem tentaram fazer amizade e cada um achou que o outro era malvado Isso mesmo O melhor jeito de fazer amizade é sendo amigo Aposto que se você ou os outros animais tentarem, tudo vai ser diferente Parece que está vindo da casa da árvore dos animais Vamos lá A roxa está afundando E se afundar, a casa da árvore vai junto Rápido, saiam da casa da árvore Por favor Rápido, saia da árvore Rápido, saia da árvore Briar! Você o salvou! Está tudo bem, amiguinho. Você está a salvo. Viram? Os tigres não são malvados. E os outros animais também não são. Vocês todos são bonzinhos. Só que não se deram a chance de descobrir isso. Até agora. Ah, que fofo. Eles querem nos dar uma coisa para agradecer por tê-los unido. Mas é sério, não precisa. Nós fizemos um montão de amigos novos e também nos divertimos muito. Verdade. O único problema é que nossas frutas amassaram quando nós caímos. Eu não sei se ainda dá para usar nos suquinhos. O que vocês estão... Estão fazendo uma máscara facial e shampoo de frutas. Eles estão nos dando uma sessão de spa. Sessão de spa com frutas? Que ideia mais politástica! Vamos transformar o carrinho de suquinhos em um trailer de spa de frutas. Podemos fazer isso juntos. Que delícia! Que delícia! E aí? Será que ficou bom? Eu já me sinto bem melhor. É claro que sim. Quando eu terminar, vai se sentir um novo gato. Isso faz cócegas. Eu adorei. Obrigada. Ter conhecido todos esses bichinhos tornou a viagem muito mais legal. Não só mais legal. A melhor aventura de tirolesa com bichinhos e spa de frutas de toda a mar. Eu já me sinto bem melhor.